A gente muda de assunto agora para falar das contratações temporárias, gente. Dezembro já está chegando, está se aproximando, período que começam as oportunidades, as contratações temporárias. Aqui em Três Lagoas, inclusive, já teve início o período dessas contratações temporárias. E bem diferente, gente, de muitas cidades no país, aqui em Três Lagoas sobram oportunidades, sobram vagas de emprego, inclusive para essas vagas temporárias. O grande problema, gente, está sendo conseguir esta mão de obra aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Nesta loja de Magazine, há duas semanas foram abertas quatro vagas temporárias e até agora não foram preenchidas. O gerente Emerson Siqueira falou das dificuldades para as contratações. Já iniciamos desde a semana passada, mas não foi tudo fechado ainda. Está com dificuldades para contratar? Estamos, a gente não sabe se é porque as pessoas não querem trabalhar no comércio, ou às vezes algumas pessoas que pensam que é temporário, e às vezes não querem trabalhar como temporário. Mas só que as pessoas têm que ver também, têm que analisar, que seria uma grande oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho. Isso aqui já aconteceu outras vezes, por exemplo, nós temos aqui seis colaboradores que entraram em outros anos, como temporários, anos anteriores, que está aí com a gente até hoje. Dezembro é o mês mais aquecido em relação às vendas devido às festividades de fim de ano. Mas o comércio já começa a se preparar para este período com antecedência, inclusive com as contratações temporárias, iniciando em outubro e novembro para quando chegar em dezembro, estar funcionando tudo dentro do planejado. Para este ano, a expectativa, segundo Emerson, é de que ocorra um aumento de 15% nas vendas, se comparado ao mesmo período do ano passado. A expectativa é muito grande, pelo menos a gente espera crescer uns 15% em relação ao ano passado. Se crescer, está ótimo, mas a expectativa é essa. Diariamente, a Casa do Trabalhador de Três Lagos disponibiliza inúmeras vagas de emprego. Nesse período, aumentam as contratações por conta das vagas temporárias, mas, independente das vagas temporárias, várias outras oportunidades têm sido oferecidas diariamente na Agência Pública de Emprego. No começo dessas oportunidades, surgem também várias empresas contratando, não só para temporário, mas dando oportunidade para a pessoa fixar naquele emprego, naquela empresa. Nesta quarta-feira, haverá, inclusive, o mutirão para a contratação de pessoas que pretende trabalhar em um supermercado da cidade. São mais de 20 vagas disponíveis. O diretor da Casa do Trabalhador ressalta que algumas empresas não estão mais solicitando experiência para a contratação. Principalmente em Três Lagos, a nível nacional, nós temos aí uma terra de oportunidades, são várias oportunidades, né, Ana? Você vê a Arauco chegando com empregos aí, oportunidades excelentes, né? Principalmente abrindo espaço àqueles que não têm comprovação em carteira, que isso é muito importante, né? Através de diálogos, a Arauco disponibilizou aí, para começo, essas oportunidades. Então, de repente, a pessoa tinha todos os cursos aí de carreteiro, caminhoneiro, mas não tinha fixo em carteira, então a empresa não abria as portas. A Arauco, já diferente, já está abrindo essa oportunidade, não só para essas vagas, mas outras também, né? Então, as pessoas, às vezes, muitos aqui da região já estão procurando, né, fixar mais em empresas grandes, mas existe o primeiro emprego, os jovens que estão começando no mercado de trabalho, né? E não só de Três Lagos, mas as cidades vizinhas. Você pode perceber que muitas pessoas de fora chegando, do Nordeste, né, Centro-Sul, também aí do Leste, de ponta a ponta do Brasil, chegando pessoas em Três Lagos. O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagos, Euride Silveira, destaca que nem mesmo pessoas para participar de cursos de qualificação para preencher as vagas temporárias estão conseguindo. A contratação vai ser bem mais difícil, né, porque tem outras empresas também que estarão fazendo contratações, né, e se a UFN3 se bater o martelo quarta-feira e ela for iniciar, vai ser mais uma dificuldade, né, para conseguir mão de obra. E o comércio, todo ano a gente qualifica, né, muita mão de obra. Esse ano a gente, por algumas dificuldades, né, está qualificando um pouco menos, mas você não está, nós já não estamos encontrando nem o pessoal para fazer cursos.